Com o começo do arco de Elbath, o novo chapéu de palha aparece. Como vem sendo teorizado há muito tempo, ele será um gigante. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e um novo gigante apareceu em One Piece que atende a todos os requisitos para se tornar um chapéu de palha. Além de também ter um grande poder, com uma akumonomia extremamente poderosa. Então, eu já peço para você usar o seu poder, que é se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque assim você ganha o poder de nunca perder nenhum vídeo, e sempre que tiver um vídeo novo, ele vai chegar aí para você. Mas com isso então, vamos agora para o novo chapéu de palha gigante. Luffy desde criança tinha o grande objetivo de ser um pirata e montar sua própria tripulação. E após sair ao mar pela primeira vez, ele então criou o chapéu de palha, recrutando companheiros ao longo da história. Companheiros esse que de início tinham sérios problemas, ou até mesmo eles próprios eram os problemas. Como o Zoro, que era um caçador de piratas, Nami, que era uma ladra, o Sopi, um mentiroso, Frank, um ladrão líder de um bando de arruaceiros, e também o Robin, que foi uma inimiga inicialmente. Porém, no fim, todos eles mostraram ser confiáveis, e apenas agiam daquela forma pela sua ocasião, nos mostrando que mesmo um personagem sendo apresentado inicialmente como inimigo em potencial, ele ainda assim pode vir a se tornar um companheiro do Luffy nessa jornada, o que é o caso de Loki, o gigante que se tornará o próximo chapéu de palha. E se você não confia em mim, então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que eu vou fazer você mudar de ideia. Então, começando, primeiro eu preciso te provar que até o final da história, existirão 13 chapéus de palha ao todo. No início da história, ao sair ao mar pela primeira vez, Luffy disse que queria pelo menos 10 homens em seu bando, uma frase que muitos usam para dizer que terá apenas mais um chapéu de palha no bando, mas a verdade é que isso não é bem assim. Primeiro que isso ainda era o início da história, o Oda tinha planos bem diferentes nesta época, ele planejava fazer a história durar apenas 5 anos, ele nem sabia que criaria o Chitibukais e que o One Piece se estenderia tanto, então é normal que o número de chapéus de palha também tenha mudado. Além de que Luffy falou pelo menos 10, o que não impede que seja mais do que isso. Até porque foi apenas uma estimativa do Luffy ao sair ao mar, ainda na empolgação de ter o seu bando pirata. Eu acredito que existirão 13 chapéus de palha por dois motivos. O primeiro é pela grande referência que o One Piece tem com o cristianismo, com a árvore Adão e Eva, as frutas do diabo que pode ter sentido como fruto proibido, ou até mesmo quando vemos Yasui sendo crucificado por dar de comer aos pobres. Tudo isso nos mostra que o Oda se inspirou muito na cultura cristã, e até mesmo o Luffy tem inspiração em tudo isso. Como o Deus do Sol Nika, e aquele escolhido para trazer o amanhecer para o mundo, para fazer do mundo um lugar melhor, ele atua como o Messias, como o próprio Jesus. Até porque, assim como Jesus, muitos em One Piece esperavam a volta de Nika, e até mesmo oravam para ele, assim como vemos com o Usu, que começou a orar pela volta de Nika na prisão. Até mesmo Kuma carregava uma bíblia com a figura do Deus do Sol na capa, nos dando ainda mais provas disso. Então Luffy, sendo Messias, um paralelo de Jesus, ele precisaria de 12 companheiros, em paralelo aos 12 apóstolos. E esta é só uma conexão inicial, porque o Oda nos deu uma prova bem mais interessante, que serão 13 chapéus de palha. E esta prova é os 4 de cada mar. Ao todo, Luffy navegou por 4 mares até agora, começando com o Ishi Blue, depois entrando na primeira metade da Grand Line, que é o Paraíso, e por fim, indo para a segunda metade da Grand Line, o Novo Mundo. E o curioso é que no primeiro mar, Luffy recrutou 4 companheiros. No segundo mar, ele também recrutou 4, e agora no Novo Mundo, até o momento, ele recrutou possivelmente 2. Mas como ele ainda está nesse mar, e seguindo a lógica, ele terá ainda 2 novos companheiros. E até mesmo a ordem em que cada chapéu de palha de cada mar entrou, possui um grande padrão, o que nos permite especular sobre as características dos próximos membros do bando. Começando então pelo primeiro de cada mar, que é o Monstro Preso, onde cada um foi considerado um monstro, e sua primeira aparição foi preso. No Ishi Blue, Luffy recrutou Zoro como seu primeiro companheiro, e ele estava amarrado na base do quartel-general de Morgan Mão de Machado. Além disso, Kobe o descreve como um monstro. Na primeira metade da Grand Line, o primeiro é o Chopper, uma rena meio-humana considerada um monstro por todos, e que apareceu pela primeira vez, preso ao Trenó da Kureha. Já no Novo Mundo, o primeiro a se juntar a Luffy foi Jinbe, que também apareceu acorrentado em sua primeira aparição, estando preso em Pell Down, além de também ser considerado um monstro. E esse padrão também se repete para os próximos membros que entraram em seguida. O segundo membro de cada mar a entrar é a Mulher Especialista. No Ishi Blue, o segundo membro foi a Nami, uma mulher especialista em navegação e no clima. Na primeira metade da Grand Line, o segundo a entrar foi a Robin, também uma mulher especialista em arqueologia e capaz de ler os poneglyphes. E por fim, no Novo Mundo, temos duas candidatas que estão com o chapéu de palha atualmente, que é Bonnie e Vegapunk Lilith. Mas eu acredito que a Bonnie voltará para o seu bando e apenas se tornará uma nova capitã da grande frota do chapéu de palha, e que a Lilith se torne a chapéu de palha oficial, mais uma vez repetindo o padrão. Uma mulher especialista em ciência e tecnologia. Já agora, como terceiro membro de cada mar, temos os artesãos e criadores odiados por todos em sua cidade natal. No Ichiblu tivemos o Sopi, que por grande parte do tempo foi o artesão do chapéu de palha. Ele quem reparava o navio e também ele sempre criava armas inteligentes, como por exemplo, foi ele quem criou a primeira versão do clima Tati da Nami. Além de todos em sua vila, aparentemente o odiarem por ele sempre estar contando mentiras. Já na primeira metade da Grand Line, o chapéu de palha que se juntou ao bando foi o Frank, que se tornou o artesão oficial do chapéu de palha. Agora é ele quem cuida do navio, além de também ser um grande criador, sempre inventando armas novas e modificando seu corpo. E ele também era odiado em Water 7, com todos o odiando por suas ações, e também odiando seu grupo, que ele chamava de Família Frank. E agora no Novo Mundo, Luffy ainda não recrutou seu terceiro membro, porém seguindo o padrão, ele será um artesão e será odiado em seu reino, o que se encaixa perfeitamente com o gigante, o local onde os chapéus de palha estão atualmente. A cultura dos gigantes tem uma referência forte na cultura nórdica dos vikings, ou seja, grande parte de seu povo possui habilidades de artesãos, podendo construir armas, como espadas, machados, arco e flecha, e vários outros. Além disso, o navio do Shanks tem detalhes nórdicos, o que significa que ele provavelmente foi construído em Elbath pelos gigantes. Até porque Elbath é um território dos Shanks, o que quer dizer que os gigantes possuem uma disposição para arte artesã, podendo construir armas e navios, assim como Soap e Frank. E o gigante perfeito para se juntar ao chapéu de palha é Loki, o príncipe de Elbath. No capítulo 1130 de One Piece, é nos revelado mais sobre o Loki. Há 63 anos atrás, Loki nasceu como filho do rei de Elbath, Harald. Ele era um gigante maligno, chamado de Príncipe Amaldiçoado. E quando estava um pouco mais velho, Loki então tirou a vida de seu pai, para reivindicar uma lendária Akuma no Mi, que passou de geração em geração na família real. E então Loki comeu esta fruta, ficando extremamente poderoso. Os guerreiros gigantes de Elbath, então conseguiram deter o Loki, porém recentemente ele estava prestes a se libertar, e por causa disso, foi preciso da força de todos os gigantes guerreiros de Elbath, para conter Loki, e o prender em uma floresta do reino. Luffy então, ao sentir um enorme poder vindo desta floresta, vai até lá, e se encontra com Loki acorrentado. Loki então imediatamente pergunta quem ele é, ordenando que Luffy diga seu nome. Luffy então diz que seu nome é Luffy, aquele que se tornará o rei dos piratas. Loki ao ouvir isso, fica curioso quando ele diz rei, mas com um sorriso maligno, ele também se apresenta, dizendo ser Loki, o deus do sol, que trará o fim a este mundo. E bom, Loki é um usuário de Akuma no Mi extremamente poderoso, uma Akuma no Mi dita ser lendária. Isso pode ter feito ele acreditar ser o próprio deus do sol, até porque, como descobrimos com o Vegapunk, o deus do sol é um conto criado pelos gigantes, que é passado de geração em geração. Esse conto existia antes mesmo de Joy Boy e do século perdido. E por esse motivo, ao comer a fruta lendária de sua família, Loki acreditou ser o próprio Nika, o próprio deus do sol, de suas lendas. Loki também foi apresentado como um certo tipo de vilão, como quando ele diz que trará o fim deste mundo, o que pode ter sido uma interpretação errada do conto de Nika, de trazer o amanhecer para o mundo, de mudar todo o mundo atual, para construir um novo, sem os problemas que existem hoje. Loki pode ter levado isso para o extremo, acreditando que, para mudar o mundo, primeiro ele precisa destruir tudo, para reconstruí-lo depois, por causa disso, foi preciso acorrentá-lo para que ele não causasse problemas. Porém, apesar de tudo isso, eu não vejo Loki como um vilão de arco. Luffy pode até lutar contra ele, assim como lutou contra o Frank em Water 7. Mas eu acredito que existirá ainda um outro vilão em Yoboth, até porque o Oda nunca introduziu um vilão, que já começa acorrentado. Ainda nem sabemos as motivações por trás dele, e nem se ele realmente tirou a vida de seu pai, como os outros gigantes contaram. Isso pode ter sido entendido de uma forma muito errada. Mas, de qualquer forma, o Loki é o candidato perfeito para o novo chapéu de palha, já que assim como o Soap e Frank, ele provavelmente tem conhecimento de artesão, por ser um gigante, e também é odiado por todos em seu reino, como príncipe amaldiçoado, tanto que foi acorrentado por eles. A história passada de Loki também não o desqualifica, até porque temos outros chapéus de palha com passados sombrios, até mesmo piores do que o do Loki, e mesmo assim, ainda se juntaram ao bando. Eu acredito que ao lutar contra Luffy, ou mesmo no decorrer do arco, Loki perceberá que ele não é o verdadeiro deus do Sol Nika, mas sim o próprio Luffy. E com isso, ao invés dele carregar o fardo de mudar o mundo, ele se aliará ao Luffy e o ajudará em sua missão, que veio com o poder de Nika. Assim, Loki se tornará o gigante do bando. Até porque a tripulação do chapéu de palha é cheia de figuras bem excêntricas e raças diversas. Temos um esqueleto vivo, uma rena meio humana, um homem-peixe, um humano modificado geneticamente, um clone, um ciborgue, e futuramente também, um gigante. Loki cumpre todos os requisitos para ser um novo chapéu de palha, inclusive possuindo uma kumanomi extremamente poderosa, que será uma grande ajuda para o bando. Então, a partir de agora, é bom ficarmos de olho nesse gigante, porque ele pode ser muito mais importante do que achamos. Mas, além disso, Eubuff também terá muitos outros pontos importantes, como a tão esperada batalha entre os rivais Zoro e Sanji. E se você quiser saber sobre tudo isso, o vídeo vai estar passando agora aqui na tela com todos os detalhes. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima.